Em Sano de Baitagão Da minha voz eu levanto Na verdade quando canto Sempre tenho muita sorte Sou brisa do vento norte Sou carinho, sou o apago Em defesa do meu pago Sou galo que canta a voz Sou herança do passado Sou futuro, sou presente Sou filho de boa gente Simplimo, desce e sem luxo Sou arma, bala e cartucho Sou fruto de boa planta Sou mais um galo que canta No meu terreno pra uso Outra bola de trofeio Sempre a barada nos tendo Sou careta no relento Sou tudo isso que falo Sou relixo do cavalo Sou careta e cancha reta Sou verso de um bom poeta Sou a cantiga do galo O brito do quero, quero Sou torro que me era cedo Também nunca tive medo Da cobra que bate guiso Faço verso de proviso Sou boa que corta pulo Em qualquer parte do mundo Sou galo que for perdido Onde é que a gente vai ficar É o louco que é queischen e desce Que bom é que fazer Eu era cedo Eu era cedo Onde é que se tira Eu era cedo Eu era cedo Obrigado.